Nossa, eles estão ganhando! Segura Ele perdeu! Mano, não consigo Não, isso aí, gente Aqui, eu vou falar uma coisa Por que o bot deles é bom e o nosso é ruim? Porque nós é ruim Não, não é assim que funciona Não, não é Não é possível isso Ó, Sarah, vai jogar de serafina agora Eu? Tá bom Não, tô brincando, jogando o que tu quiser Gente, me saca Tem uma marca O som voltou Mas eu tive que fechar a live e abrir de novo Tive que começar outra live Deixa só Olha aqui do meu best Deixa só Olha aqui do meu best Deixa esse aqui Tá me atrapalhando Ô, Avaldo, tu quer jogar? Chama Chama ela, eu tenho ele Cadê? Ninguém quer fechar o time não, gente, pelo amor de Deus Gente, entra de novo na live Tá, já tô Obrigado Acho que é o Carlos que chama, não sei Sim Vou criar Não Modo alternado Qual? Escolher as cegas, modo alternado, todos aleatórios, alternado e torneio Que que eu saí? Saiu da onde? Eu saí do grupo, eu acho Não, desmontou Eu desmontei, vou criar de novo Hum Não Dona do grupo Vou convidar Vixe Vixe, gente, meu LOL tá carregando eternamente aqui Tá sendo online aqui pra mim Oi? Oi? Se não tá aparecendo online no LOL pra mim Não tá aparecendo online? Online Não, no LOL Eu vou sair pra abrir de novo, acho que bugou aqui Ai, é calicinha A Sarah tá dando um eco Vixe Tá ótimo Mas Fala ai Sarah, deixa eu testar Não, mas dá esse óculosinho mesmo Tem quantas pessoas na live agora? Deixa eu ver Tem 5 Beleza Pé de música Pé de música O meu logo que abre por quê? Bugou tanto assim? Ué Pira, 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 pira Abriu Liga das lendas O Rafa joga o quê? Tudo Tudo? Então é assim que é bom Quero personalizada Summer's Rift Tamanho da equipe 5 Escolha as cegas, modo alternado Todos aleatórios não O que é modo alternado Quem sabe? É tipo Escolha de pique Vai 1, 2, 2, 2, 1 Então eu vou deixar eu escolher as cegas Ah, qualquer um funciona eu acho Oi 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 Gente, eu vim pra cá Meu paladinho está 96% Baixou O Zillian faz o quê? Revive e dá dá E dá speed É o da bombinha, né? Qual que é o Como te chamo? A lane? É, mid sup Mid sup Então vou ter que tirar Botar outro Aí tira o bot do nosso lado Por quê? Aí vai a Sarah e a Erica no bot E eu vou solo top Vamos tirar 1 Vamos deixar 4x4 Não, precisa tirar 4 não Deixa 5 lá e nós 4 aqui Não, tira o bot aí Aí fica 4x4 Eu deixei 4x4 Deixo 4x4 Bom, confio com o forte mais rápido Não Olha Eu vou de quem? Eu vou de Seraphine Você vai de Seraphine? Não, você vai de Seraphine Pode ir Eu vou de outra coisa Não, eu vou de outra coisa Eu vou de Renata Glesk Eu quero testar a Renata Glesk Senhora Glesk Se você tem amor à vida Ah, mas você vai suporte, né? Pode ir, suporte Não dá pra te selecionar mais Que merda Você já colocou? Já Eu pertei a Renata Agora eu vou ter que suporte Que merda, hein? Vai com ela e midi Dá pra ir midi? Quem que é midi? Eu vou midi Eu vou midi Eu vou de Renata e midi Vai 6x2, bote Ixi Ah não, gente Eu tava lá Quase 7 horas de live Essa merda Ah não Caiu Que ódio Não sei do que que eu vou Do que que eu vou Gente Eu vou de subter Ah Não, gente Isso aí tá errado Isso aí tá errado O negócio aí tá errado Vai tá errado Não tá certo não Eu vou de que, gente? Eu vou de incendiar Ou eu vou de exaust Vou incendiar Tinha que ter Renata Glesk E... Dando Ela sai Mano Ai, eu fui Ah, eu fiz Relaxa, primo As horas contam Do mesmo jeito Não, mas eu gosto De fazer uma live assim, ó Sabe? Uma live Reta O que é reta? Não é Contínua, sabe? Eu queria 7 horas seguidas Que nem ontem Mas não deu Yasu Jesus Yasu Esse boneco é o cão Eu perdi uma Pra o Yasu descer Mas porque o meu descer Era muito ruim, né? Eu não tinha como O meu descer era ruim O bot Não, o bot O top era O top Não, o jungle era ruim Sabe? Um hangar Ficou 1 barra 16 De cria 1 barra 16 Era eu É porque o carinha De Warwick, né? Aí baniram o Warwick Do time inimigo Aí ele foi lá E pegou o hangar E foi horrível Renata Glesk Tem uma pistolinha Os peitão dela Será que não tem peito, ó? Ô, louca Ela é reta, olha Não tem Não tem Olha a Zyra Os peitão da Zyra A Ashe A Lux Ah, eu tirei a skin F*** E a skin foi Perdão, eu tenho um 7 É verdade O 7 Eu tenho esse tamanho Quadrado Assim, grandão Eu queria tentar jogar F*** Olha, ele tem mais trilha Nível 7 Parece uma gelada De quatro portas É gigantão E aí, ó Grandão Isso me demora Isso me demora, hein? Sim Você tá de com... Seraphine de cometa? O que que é isso? O Seraphine não é de Aérea, gente? E o que que é isso? Não, está vendo Não, ele tem problema não Acho que ela tá dando com o cometa Não sei Eu uso cometa na Morgana e na Luck Ai, minha cabeça O que? Ó, a diferença entre o remédio e o veneno e o estalador Gente, e as habilidades da Glass O que que faz? Qual que eu pego primeiro? Ah, tá mandando pegar essa É Meu Deus Vai, Sarah Você vai embora O que foi, Erika? Nada 30 segundos para a liberação das tropas Boa Linda Vou esperar Porque a gente é uma amiga A gente é prima, eu sabia? O que que dá sim, confia? Eu não entendi Não, tô falando tipo a Seraphine e a... Eu me... Poxa, é mesmo? É A Zaire e a Seraphine, tem nada a ver É sim, essa é a prima Da onde, Erika? O que é aquilo ali? Aonde? A Seraphine é de Piu-Tor Ah, eu que caguei isso aí A Zaire é de... Sei lá, de Ionia Olha lá, eu caguei outro Fala, Dino Fala Já matou? Já Esse boneco é insano Calma Olha que Sarah, caguei três Ó, a flor já caiu Dança aí pra outro ver O que dança? Uma Ashe Uma Ashe Nunca vi isso É contra o C mesmo? Contou três Ah Ixi, não Muito difícil usar esse poder aqui da... Da mulher aqui da Renata Gleski Não gostei desse E não Nossa, eu nunca joguei de Renata Eu comprei ela, tá? Entre a L e a Yumi Eu peguei... Nossa Senhora Minion, os filhos da puta Os Minion roubando tudo, velho Nossa, ela tá tancando os Minion, ó Bate, né? O braço da Renata é tão bonito, esse aqui não é de humano Eu só não gosto desse bicho perto dela, o bichinho velho feio É tipo um robozinho Nossa, que bicho velho feio Ó, louco Ó, louco Vem aqui, capeta Nossa, você sabe, não peguei o Minion Não peguei A Serafina é sua vida, é conhecida Mas eu não peguei, eu peguei minha irmã Ela roubou tudo Não, fui eu que coisei mesmo, foi errado Não foi com o pessoal, não Foi do que tinha papado, não papei não, não papou nada, não Você não sei jogar de Renata, não? Trouxa Que esquisita, não entendi nada o que ela faz Não sei que não vai ter tudo Ah não Não sei que vai comer a Renata, não Ah, os botes estão fraquinhos agora Eu não botei esse forte, não Ainda bem, viu Nossa, mais um pouco Aí, a Serafina caguei ou tá morrendo? Cagou, como assim? Ih, peguei Vamos embora Pra onde? Tem vela doida ali, endemoniada Morra Quero ultar E aí Por que eu estou aqui agora? 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 Olha Sarinha macetando A Serafina é tudo, né? Por isso que eu amo Bobase Bobase Que gracinha Bobase, bobase É, eu vou bobase também, Sarinha Vamos lá pra gente encontrar o caso Vamos dançar aqui no Nexa Ah, eu tenho que comprar coisa, né? Não tem dinheiro pra comprar nada Ó, barra D Ah, e ela dança com o robô dela O que dança? Qual é? Contra o quê? Contra 3 Barra D Ah Eu boto barra 3 D Ai Ai, que legal Cada contra faz alguma coisa Vou comprar uma botinha O Iaço lá do outro lado da torre O inimigo foi eliminado A música acabou A música acabou E aí? A música acabou Bom, é? Eu vou limitar Esse boneco aqui É difícil de farmar O Iaço lá do outro lado A Gina O que dança? Agora eu vou puxar Eu vou pegar o Iãôto Mas eu não sei usar se Iãôto Eu já ouvi Vou jogar o Iãôto E como que ela já tem o Iãôto? Isso vai longe pra porra, né? Que o E da Zyra? Aham Não entendi meu W Aqui, ó, Sarinha, não vai pegar esse aqui, ó Eu tava tentando dar o W no inimigo, mas o W tem que dar em aliado Nossa, hein, Sarinha Deu não Ih, não vai dar ainda Sua equipe destruiu uma torre Nós levamos torre É uma cash chata Ela tem um Hing muito grande, meu Hing é pequeno É, ela bate de mais de menos Acho que ela ia... Seu W te faz ficar viva depois de morta Se você matar alguém nesse meio tempo, você revive de verdade Cadê o bot da música? Bot da música? Só bota aí É, tá com o SR ligado? Tá Vou dar uma titada que eu vou colocar a música Iiii Tá ligado Não tá tocando, bota aí Ah, tá, é porque eu dei pause Chilin Spring Ah, pode colocar link no chat? Pode Acho que pode É, relaxa não Como que é, gente? Releva, releva Não, não Vão para esse mano Allop SR Eu acho que ele não reconheceu não hein Ixi, eu peguei eles nêguilas Tudo bem, não importa nada Deixa eu ir lá ver O que é isso? Vou dar um dobra. Apenas um! Não sei o que é isso, mas não sei! Eu sei o que é isso! O que é isso? Porque eu não sei configurar essas coisas! Reconheceu sim? Como? Acho que tu tem que abrir o match bot e dar play! Ah, apareceu lá! Aroartz! Lara, Fabian, Love... By Grace! I am able for a enemy right! Tá tocando aí, né? Eu quero estar num monte de inimigos pra ver eles se baterem, eu só comprei a Renata Eu vou esperar 50 de godinho na base, tá bom? Eu também espero Agora é 50 Caralho E se o Minion me matar e eu tiver com o W, aí eu mato o Minion Não, só campeão Eu revivo não Ah, mas faz sentido, né? Não Claro que faz É, faz sim, faz um pouquinho Só um pouquinho Não Vou levar uma barreira aqui, ó Barricada, é barricada Vou levar duas De ponto de vista de balanceamento não faz nenhum sentido, é verdade, não faz, né? Porque ela pode ficar revivendo o tempo inteiro Que isso? Rapaz, se divertir Não Ei, faz o penta aí, faz o penta Não dá, tem só quatro bonecos Ah, é verdade, não dá pra fazer penta Double kill Est Sua equipe destruiu um dos Você já conseguiu um abate lendário? Que é matar um cinco e depois matar mais um Nossa, você tá com quantas kills? 70? Dezenove kills, só dezenove Ele vai ficar matando os caras lá na base, e como você não morre? O que é isso? Eu vou aí, eu quero lutar neles Espera aí Junta aqui Esse moleque é doido? Tô chegando Sua equipe destruiu um líbido Ó, ó, tô trazendo Tô trazendo, vem por aqui Quer ir lá, Sarah? Ó Sarah Sarah? Por onde vai? Você cair lá? Por onde vai? Nós dá play e vai lá Tá bom Est Ai, chora O barco não só foi E a música não tocou Não dá play no SR Wish you were gay Mas já dá play E aí Olha o meu Ryan ali ó Não apareceu só a música aqui Deixa eu ver se tá ligado esse negócio de Link É pra ir por onde? É pra ir na onde? Por onde? Mede? Ela vai levar tudo Não Não tá não Não tá não Mas tinha reconhecido Não sei por que que não tocou É, a hora que caiu Deve ter resetado Deve ter resetado a internet dela Me resetou agora Deixa eu comprar Tem uma florzinha aqui na lavada Então O que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que fazer? O invocador foi reconectado Deixa eu ver Deixa eu ver isso Deixa eu ver isso Piltover não merece o portal do sol Renata Glass que é hater de Piltover Piltover não merece o portal do sol Renata Glass que é hater de Piltover Não tem que conseguir nada Tá todo mundo aqui Tá em cima? Vamos na ele Eu acho que a Erica tá caída Não Ela voltou? Pode estar morrendo por cima Sua equipe destruiu Renata Everson Deu Piltover Piltover Ah, faz sentido Não é? Mas o Silco morreu Então Sei lá Mas o Ione também morreu E mesmo assim Ele é um campeão Não entendo A Renata A Renata pode aparecer na próxima O Great Plank também me veio? O Arkane vai sair quando? O Sonic destruiu um dos? Oi? O Sonic O Sonic vem O que dia que saiu? O que dia, oh? O que dia, oh? O que dia, oh? O que dia, oh? Então Sonic vem, vocês falaram que demoravam dois não pra sair? Porque é muito difícil fazer Vamos bater no Nex Ah, eu... eu... Eu bati o mapa aí O DP também morreu, Flora passando Colocou o Aralto pra dar uma sal Só deu uma cabeçada Pensava com o Aralto? É Ele dava mais dano no Nex A MF matou ele Pra vingar o pai dela Ai meu sonho é o encontro da Vayne com a Evelyn Eu quero que a Evelyn mate ela Quem? A Vayne Porque a Evelyn matou o pai da Vayne e ela viu tudo A gente vai jogar falar disso Por isso que ela virou uma caçadora de monstros E ela E a missão dela é matar o monstro que matou os pais dela Tá Pra ladinho? Baixou? Baixou Nossa, já é uma da manhã Sim Ai E aí 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 Eu tô Nossa, a Katarina Parece mesmo, não parece? Catarina? O que é a Maive? Isso é um homem? Catarina É um homem Parece a Catarina, mas é um homem Não é homem E esse Lex? Acho que é Lex Ele é homem ou mulher? Parece uma mulher Depende da bundura Não sei Qual? Gente, tá bugando Tanque Tanque Flanco A Geordia também faz jogo? Achava que era só de filme Põe a deda dela Nosso mesmo é desse jogo ter uns corpos muito bonitos Pois é Tudo Fake Tô entrando, tô entrando Ganhei ouro Tamo ai Pera ai, qual que você chama? Mickey Collins Com N maiúsculo E C maiúsculo também O que parece a Catarina chama Cáspia Mandei a solicitação Como que? Cáspia De Caspa? Cáspia 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 Qual que é o seu nome, Erica? Delrey66? Aham Diminousculo M66 Tá no mesmo grupo? Ai, ui., não consigo chamar Chamei Erica Você não consegue, Sarah? Não. Não tá aparecendo a opção. Oh, sabe quem que é o seu amigo aqui? Da Adolfo. Que desdome. Qual que é o seu nome, Rafa? Eu não tenho a palavra desdome. Ué! 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 Entendi. Essa? Tá bom. Tem que baixar. Mó preguiça. Eu tô fazendo quest aqui no PW. Hum... E agora? O que que eu faço? Pesquisa... Pesquisa... Jogar? Sim. Chacina, mata-mata ou cerco? Ixi. Eu não lembro. Qual que eu não jogava? Esse aqui. Ué, não tem aquele da carroça, não? É o cerco. É o cerco? É o da carroça, é o cerco. Eu botei chacina. Ah, muito mais da hora se o nome fosse carroça. Vem, 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 sim. Tá, eu vou pôr então. Eu tenho ou eu tenho o dbd ainda? Não, não tenho, não. Tô na fila, gente. Você está junto? Como que é? Não sei como funciona. Tá aparecendo aqui. Tem que marcar um jogo só de jogar, você marca mais de um, aí azeda, uma hdf pequena. Achou. Desmau de que? Eu vou de Leon. Eu vou de Atiradora. Não sei como que ela chama aqui. Uma espadinha. Eu vou de Zed. Eu sei quando meus inimigos devem ser lidados. Esqueci o nome dele. Pô, joga de Senna Support, Senna não. Ash Support. Aquele que tem os pistolas verdes? Ah, não sei se ele tem pistola verde, não. A causa do splash art disso aqui é bem velho. Essa linha não é linda. Deixa eu ver na tela do Carlson. Eu era nascida um guerreiro. Você quer me testar? Não, na real não. Isso aí não parece o Zed não, porra. Parece sim. De longe, não sei. Quero meu cavalo. Como que eu pego o cavalo? Acho que é I, I, B, sei lá. Nem lembro. Faz maior tempo quando eu troco. Fiquei misiva. A M de M de montaria. Eu esqueci, velho. Não sei também, pegar o cavalo não aparece não. É shift não? Shift. Ai tudo, meu cavalo aqui ó. Olha, tem um lobo. O que é isso? Um lobo de asa? É um grifo aqui? Que bicho feio. Tipo... Que isso aqui é? É aqui. Não é aqui não. Olha como eu desço desse demônio. Shift, de novo. Eu vou adiantar me matar esse sangue. Eu vou descer automático, velho. Eu sou muito boa. Quem que é suporte? É eu. Calma aí, é porque deu merda. Meu Deus, meu Deus. Um cara aqui, um espadachinho me batendo. Eu tô com isso aí, velho. Eu vou descer. Como eu saio? Como eu saio? Você tá onde, amiga? Pronto, caralho. Eu tenho que ficar de longe. Eu sou forte. 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 Nossa! Mas tá, cura, cura tudo Nossa, mas eu sou boa demais Nossa, mano, eu tô sem compra automática Ah, tá, tô comprando no automático, meu Ah, não tô, não Nossa, eu te esqueci disso Agora eles vão ter a carroça, não é isso? Não, é quem ganhar é quem conquista Que isso? Quem ficar dentro daquele... Daquele... Daquela roda lá, sabe? Por favor Aquela aqui, vamos falar aqui, ponto lá, capturar Quem ficar lá Caraca, gente, não, Jesus Ok Oh, louco Ele foi morto! Ele foi morto! O que foi morto? Ele foi morto! Ele foi morto! Ele deve ir embora! Eu estou morto! Estou morto! Eu não estou nem usando meus poderes, eu só estou de tiro mesmo. Eu não tenho que tirar a água. Eu não tenho que tirar a água. Eu estou aqui, eu estou aqui. Eu não estou aqui. O que é que ele está? Ai mano, esse aqui é da puta. Eu sou muito boa. Paladins é muito bom. Não é amiga, eu adorei. Por que a gente não gostava antigamente? Não, mas o jogo antes era cheio de bug. Antes não, sei lá. Não sei como é que está agora. Também é meio vazio quando eu começo a puxar a rapaziada que joga mesmo. Ainda mais nessa hora, a fila demora. Voltei a fila, gente. O que eu faço? Só expirar. Quantas iluminação você está tendo, Carlos? Duas. Eu não entendi também não. Acho que não foi só duas não, eu matei um outro. Customize seu campeão. Leon. Eu sei quando meus inimigos devem ser lidados. O que é que eu estou comendo? Oxe, está como LOL ainda mesmo? Não botei paladins. Ou esse aqui que está errado mesmo? Também está paladins. Ah, então está certo. Vixe, eu apertei o Tchabi aqui. Neste jogo, você ganha ou você morre. Não há no meio. Não há no meio. Vixe, buguei de novo essa merda. Eu saio do paladins e ele buga todinho. Meu Deus, que ódio. Gente. Alô? Oi. Bugou aqui para mim tudinho. Tô não? Saco, volta. Ele aparece na live, aparece no OBS, mas não aparece para mim. Você está tirando que tem um doido aqui. Joga em modo janela. Eu jogo em modo janela também. Ai, vou ter que fechar a época de novo. Que saco, velho. Olha lá em cima. Olha lá em cima. Eu estou fazendo alguma coisa? Eu morri? Vou pegar aqui. Pô, Anak, eu dou outra impressão minha. Ei, caralho. Quem está morrendo lá? O cara está morto, caralho. Não vai lá não. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Tô abrindo o soco de novo. Ai, morri. Ele jogou uma bomba, foi? Seu bote está jogando aqui. Será que eu vou ganhar penitência? Pô, Deus. Estou chegando. Eu estou aqui sozinha, velho. Estou chegando também. Estou abraçando. Estou chegando também. Estou abraçando. Estou conectando. Estou conectando. Estou conectando. Estou conectando. Estou conectando. Gente, não entra aí na parte ali. É. Nossa, gente, não dá. Fiquei de fora, hein. Amei. Nossa, é muito difícil Gente, vocês estão sem mim Cuidado Não, não tô aí não, tô chegando Não tem coroa não, véi Espera aí Deixa eu ver se tem como eu comprar Não, vai dar pra levar Ela é muito linda essa Espera aí, calma aí 30k de gold, nossa, é muita coisa Aí, caralho Foi difícil Agora mesmo a gente acaba aqui, amigo Não, de boa 2 e 4 Não tem nenhuma atiradora, não? Eu sei, então, seu bote aqui Ele vai atirando Tyra Malforded preacher, boldly goodbye Oh, seu clone cura? O meu? É Cura Ela que cura Não, pois é o clone Sim, é ela que cura Érica, o... Eu sei de perto, ele está curando Como fala? Esse design e tal Das telas e tal Desse jogo Me lembra do... Daquele lá Que a gente tentou jogar lá Powerwatch? Uou Não A parte de jogabilidade É muito parecida Com Powerwatch mesmo Eu acho que é igual Tô falando design Essa coisa que me lembra Turminous Turminous O boneco roubado, essa sua, ela conquista seu objetivo com o clone. Minha? É. É. É, eu tô tomando. Só que você não é bugado. O cara lutou, véi. Fui eu que lutei. Opa. Pô, Deus, freeborder. Tá bugado. Tem alguém lá na frente, véi. Aqui, ó. Tá matando todo mundo. Da puta. Ó. Tá matando todo mundo. Tá matando todo mundo. Tá matando todo mundo. Certo. O meu computador nem esquenta. Estranho, né? Mas ele tem só uma ventoinha. Ventoinha não. Ele tem um... O que é isso? Cooler. Isso é cool? Não sei se é cool. Deve ser, né? Acho que é cool. Tem só um no processador. Voltamos. Só um cooler no processador. E tem dois negócios que ficam rodando aqui no início. Na frente dele. Mas eu acho que ele aumenta também, né? Deve funcionar tipo... É cerco mesmo? Aham. Beleza. Ela é roubada mesmo, véi. Tinha parado não. Aí, Erika, você falou que nunca tinha ganhado. Vocês estão ganhando todas hoje. Mentira. Já ganhou sim. É mentirosa. Não. Falando que a gente não ganhava, nunca ganha não. Mas falando que era, a gente perdia um monte. Tinha cinco pessoas, agora tem quatro. E aí? Tá na fila? Não. Ah, tá. Nossa senhora, gente. Eu não vi. I'm sorry. Eu vou aqui, ó. Eu vou aqui, ó. Tem um palácio que tava na fila. Então, gente, muito difícil ganhar dinheiro aqui e comprar personagens. Pois é. Tem que jogar com o que tem, Aran. Que triste. Eu tô jogando de Lian, porque foi a primeira boneca que eu vi, comecei a jogar e joguei todas que eu jogou. Três que eu ia de Dana, eu ia com ela também. E todas que eu joguei, eu ganhei com ela. Então, eu não perdi nenhuma até hoje. Então, eu vou continuar com ela, que significa que eu tô bom, né? Ela é muito boa. Erika, você aceitou meu pedido de amizade? Não. Oi. Caralho. Se você pudesse aceitar, ficaria muito grato. Agora, eu tô demorando a achar a partida, ué. Aí, ó. Fica pra ver. Quando começa assim, fica uma merda o jogo. Mas também é duas da manhã. É foda. Para a hora da ver. Bonita essa aqui, essa tal de meia. É, ela é bonita mesmo. Estou indo para o seu jogo. Sim. Cata, né? Você tá com muita dor de cabeça. Mais uma. Toma remédio. Toma aí. Vou jogar mais uma. Vou tomar banho e dormir. Toma remédio e dormir agora. Nossa, eu tenho que tomar banho mesmo também. Ah, caralho. Pegaram a liã. O rover é a minha favorita. Mulher, me dá a liã. Sai daqui, caralho. Eu já escolheu. Eu vou de quê? Mistura, pique é foda. Falta o tanque. Ah não, eu vou de lutador. Eu vou de victor. Você quer dizer de tanque? Uhum. Cadê um tanque? Isso aqui. Não, eu vou de mulher. Vou de homem. Ash. Vou de ele. O time inteiro de mulher. Ganhamos. É sobre o tempo. Você. Você. O que que essa pode ser reforço faz? Acho que dá mais pontinho no final da partida lá. Nossa, mano. Olha aquela mecha ali. Onde é o chat aqui? Ah, não sei. É aqui? Não. Não sei. Vamos ver se ele é bom com ela. Vamos ver se ele é bom com ela. Se não for ver. E cá, tô de primeira, né? Deve ser que... O que que eu faço? Você tem que tanque. Você é o que mais é forte. Você é o mais forte. I knew you'd have my back. I'm sorry, rodando. Cadê o suporte? Eu aqui, amigo. É porque você tá tão espalhado. Eu tô brincando. Eu não posso conseguir. Não vou conseguir. Acho que a gente perdeu essa. Não vou conseguir. Não tem desafio. Olha, eu não sei jogar com essa boneca aqui. Não dá pra fazer nada. Tudo é bom. Quem te mata é ela. Tentando. Não dá pra... Eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Eu tenho que ficar perdaçada, não que você fica amiga, eu vou ficar do seu lado. Olha, a mina que eu fico tentando arrealar, ela fica fugindo da outra e eu vou louco pra tudo. Ah, a gente perdeu. Nossa, mas o povo me mata muito fácil, eu tocando. Nossa, ela tá com um titico de vida. Pegar ela, f***. Mano, você tava dentro... Isso mesmo, morreu. Ficou um 10 FF aqui? Tem, é só acertar esse, tá redimido. Tem um 10 F4. Tem um 10 F4. Tem um 10 F4. Tem um 10 F4. O que eu sei, velho? Nossa, acho que só tem como dar FF aqui, não, gente. Vai? Puxa, eu não tô conseguindo fazer nada. A menina que eu vou tentar arrealar, ela pega e foge de onde eu coloco os negócios. Ah, essa linha é o lixo, viu? É ela, mano. Eu tento dar vida pra ela, ela pega e foge de onde eu coloco. E aí, velho, eu, hein? Me dá essa mulher aí, eu jogo melhor com ela. Capture point spawning em 15 segundos. Ah, mano, o Rafael falou que esse boneco aqui não parece o Zed, ele tá louco. Qual que é o boneco? 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 Parece não, velho. Ah, você também tá louco. Vamos, vamos, vamos... Só porque ele tem essa... Vamos perder aqui. Os edits... Volta aqui, ó. Tá aqui, velho. É possível, mano. Espera aí! Aí! Não conheço a boneca, né? Nossa, obrigada. Muita gente de nossa parte. Eu vou colocar perto que nada. Essa puta tá aqui, velho. Não, gente. Isso aí é feio. Ah, eu morri. Esse jogo é lindano. Espera aí. Não ficam muito separados uns dos outros, né? Não tem como, velho. Ele só vai... Espera aí, Erick. Eu vou te salvar. Eu vou te salvar. Nossa, não deu não. Ele tá me atacando aqui. Tudo bem. Ela nasceu e morri. Pois é, olha. Eu não consigo fazer nada. É porque você é bomba. Eu não vou voltar não, velho. É girar o meu boné! Ninguém tá parando vivo! O cara só desistiu, só tá ali na porta. Mano, eles não estão nem na carroça, eles estão só matando. Ai ai! Tinha um barco! Pode dormir também. Tinha um merda. Mas por que todo mundo ganhou medalha ou não? Quem ganhou medalha? Quem ganhou medalha? Todo mundo. Eu ganhei medalha? Ganhou. Não fiz nada. Não fiz nada. Vocês vão dormir? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado pela partida. Foi tudo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos continuar Inside. Acho que deu mais jogos. Vamos continuar Inside. Vamos lá. 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 Estou pulando por quê? Estou conseguindo pular. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ai Deus, consegui, 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 consegui. Calma. 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 Consegui! Consegui! Acho que eu já devo estar acabando esse jogo Quero ver, deixa eu ver se estou acabando Bicho, falta muita coisa, hein? Abra baixo Vem, 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 vem Deixa eu ver Meu Deus! Como sai? Morri Morri O que é isso? Bugou? Não morri não Acho que é pra cá, né? Los Depois E as Vou chamar esse aqui, vai ser difícil. Subi... Que... Subi... 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 Gente, vou ali no banheiro, já volto. Subi... E desse aqui é muito rápido, nossa, só... Vamos lá. 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 Não, não precisava ter tecido. Eu acho que eu entendi, mas eu não tenho que fazer, eu abro, aí eu já vou e já pulo. Tá vendo? Não vai. Ai meu Deus. Passar isso aqui vai ser um milagre. Muito foda essas lábadas aqui. Que assim né? Só tem chance de uma vez. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Não pega na corda essa bosta. O timer desse aqui é muito rápido. Eu não tenho esse timer. Deixa a corda ficar parada pra cá. Passei. Passei. Ai passei. Finalmente passei. 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 O que é que faz? Passei. 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 Por quê? Passei. Passei. Meu Deus. Sinistro. Vamos lá. Não entendi. Nossa, será que eu vou ter que... É o que eu estou pensando? Não, então é o contrário. Vou pegar a esteveira. Não, eu fui bofim. É isso aí. Aqui mesmo, neste buraco. Meu Deus. Ai, meu Deus, o bicho me seguindo. O que é isso? Ai, tem uma corda aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Acho que vai ser difícil. Nossa. Acho que eu vou passar isso aqui e depois eu vou embora. Vou dormir. Olha isso. Como? Que saco. Que saco. Aí, conseguiu. Ainda me pegou essa piranha. Esse aqui eu já perdi. Quando eu consegui acertar o timer eu me bugo nessa merda ali. Fui descer. Ok. Pra que que eu fui descer? Ai, ai. Difícil. Ai, velho. Nossa, tem que acertar certinho a porra dessa corda. Aqui eu já perdi também. Olha isso. Olha isso. Oh, meu Deus. Agora eu fui demais. Eu vou passar aqui. Tudo bem. Tá bom. Vamos lá depois. olo. Vamos lá depois? Deixas-se. Tá bom. Ok. 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 Ai consegui, meu Deus que dificuldade Deixa eu ver se pra cá Esmeralda Esmeralda O que você fez? É a minha filha Eu estou com você Eu estou com você Eu estou com você Eu sou com você Eu estou com você Eu estou com você Eu estou com você Ai, eu achei que era ali, mas acho que ficou salvo ali, não é possível. Ué, vai para trás? Ah, vai para frente também. Não entendi não. Não entendi não. Não entendi não entendi não. Não entendi não entendi não entendi. Não entendi não entendi não entendi. Não entendi não entendi. Não entendi 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 não entendi não entendi não entendi. Não entendi não entendi. É muito boa na live. Tive 9 seguidores. Eu acho que estou com 19, se não me engano. Ganhei o donate. Estou chique, né? É isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. E até mais tarde que provavelmente hoje também tem live. Beleza? Obrigado aí todo mundo e um beijo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.